Olá, NFT Hunters! Saudação Vulcana! Vamos lá! Galera, aqui na batalha todo dia, né? Chicoroco ainda não saiu. Esse daqui eu já peguei. Está bonitinho, hein? Bonitinho esse daqui. Já estou aqui na Dresa também, mas ainda não saiu. Falta uma hora para a Dresa. Caraca! Tá bom, não faz mal. Mas aqui eu já posso aclamar, que é a Shiner, né? Já fiz vídeo, hein? Dá uma olhada no canal. Shiners. Então, estou aqui na batalha dos NFT diários a aclamar. A artizão eu já aclamei, mas eu não vou omitar hoje. Começando a ficar um preço bom. Sim, galera, esse daqui é o seguinte. Ctrl C, né? O meu código aqui, no caso, você vai abrir uma conta aqui, tá? Vai aparecer lá onde abrir a conta, né? Vou deixar esse link aqui, olha. Tá? Você vai conectar aí com a sua... Com a sua Binance, né? Exchange. Exchange. E vai colocar enviar aqui, olha. Vai conseguir... Vai conseguir... Vai conseguir lá, dentro dessa aplicação do Brasileirão aqui, né? Vai conseguir esse NFT, tá? Mas vai ter que fazer referral também, tá? Vai ter que fazer referral. Eu vou colocar esse... Já dá para vocês fazerem também aqui pelo... Por aqui, galera, tá? Se vocês quiserem, vocês já fazem por aqui, ó. Vou deixar o link lá embaixo. Mas vocês já fazem por aqui. Esse daqui vai ser o metaverso do Brasileirão, mano. Vai ser um negócio grande isso aqui, hein? Metaverso do Brasileirão. Dá uma olhada. Já faz aí o que tem que fazer. Já escaneia, já tem... Faz tudo aí. É na Binance, aumenta a metaverso do Brasileirão. Isso vai dar bom, tá? Ok, galera. Esse daqui eu acabei de clamar, tá? Vou até ver esses outros aqui. Acabei de clamar. Já dá para clamar esse NFT aqui. Eu vou tentar clamar agora também. Sem ser o da Galx. Eu vou deixar esse daqui da Galx aí embaixo também para vocês, tá? Mas... Tem outro aí que dá para clamar, tá? Tudo eu vou deixar aí embaixo para vocês. Sim, galera. Esse daqui é uma swap dentro da Blue, né? Que vai transformar a SUI na moeda Move, que é a moeda da Blue, tá? E daqui a 8 horas vai ter esse NFT aqui para mim, tá? E tem que ter esse tal de Blue aí, tá? É 10... 10 moeda, quer dizer que vai ter 2.500 NFT. E eu estou perdendo isso porque não estou me atualizando. Então, se atualiza dos NFT da SUI. Está todos os links dentro do nosso site na parte de testnet. Eu vou pegar esse patinho, se der certo. 5 da manhã aqui na França. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês. Deixa eu achar aqui. Ah! Aqui, galera. Mastercard. Está vendo? Mastercard. Vai estar dando aqui, né? Espera aí. Um segundinho. Sim. Voltei aqui, galera. Voltei aqui. Então, a Mastercard, né? Já segui lá no Twitter. Está com cento e poucos mil. Deve ser uma promoção, né? Da Mastercard. Talvez. Bom. Tem que olhar. Mas eu vou fazer. Faço uma carteira própria para isso, tá? Então, estamos dando esse NFT aí. Eu acho que vai ter direito a muita coisa esse NFT, tá? Dá uma olhada. Vou deixar o link aí no subtítulo pela Podium, tá vendo? Vai botar uma carteira. Eu já faço uma carteira só para isso. Está meio bugado pelo momento para me clamar. Mas vou deixar o link aí para vocês. Tem esse NFT aqui. Vou ver se eu consigo mintar ele agora. Sui Wallet. Ok. Bora ver quanto é que ele está. Já vou deixar o link para vocês também, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mintar um dele. Segue no Twitter. E vem aqui para esse... Deixa eu ver se eu consigo mintar. Deixa eu ver. Essa parte do mint. DevNet, mint. Está no DevNet. Olha. Bora ver se ele aceita. Vai ter que trocar para DevNet a carteira, será? Bora ver. Approve. Não. Vou ter que trocar para DevNet a carteira. Deixa eu ver se dá certo. Ok. Deixa eu tentar aqui. Trocar para DevNet a carteira. Testnet, Network, RPC, DevNet. Bora ver se vai funcionar agora. Abriu aqui. Ainda não dá. Não dá, não. Tração falhada. Mas eu vou deixar o link para vocês. Vai dar para mintar, eu acho, hein? Vou dar um refresh aqui. Tem que seguir aqui no Twitter, né? Depois que segue, já abre aqui. Ah, é 12 SUI, olha. Eu tenho 12 SUI na carteira, sim. Bora ver se vai. Está dando um erro. Está dando erro na estimação do gasto. Mas a gente vai ficar tentando. Deve ter que trocar o RPC aqui, tá? Está dando erro. Então, eu acho que é isso. Eu fiz o rolezão aqui para vocês, tá? NFT novo aqui. 12 NFT novos na SUI, né? 12 NFT novos. Esse. E esse aqui. Daqui a 8 horas, esse daqui está liberado. Vai ter que comprar o Move, né? Trocar a SUI pelo Move, ok? Esse. Oat aqui do emoji, que é daquele primeiro NFT que eu mostrei para vocês. Esse daqui vai ser um bom NFT, eu acho. Artista, accelerator, music, paz. Dizendo que é da... Da Mastercard, né? Metaverso aí do Brasileirão. Esse daqui é oficial, galera. É selado. Não deixe de fazer. Vai ter que fazer aqui a entrada nesse site aqui. Mas você vai poder ver tudo dentro do link que vai estar aí. Onde vocês escanearam. Ou... O link eu vou deixar dentro do NFT e no primeiro comentário fixado, tá? E o resto, vocês sabem. Esse daqui, o Dreser, etc. Aqui, vocês conhecem. Já tem no nosso site. Vou deixar o nosso site aí embaixo para vocês também. Eu acho que é isso, tá? Vou deixar aqui no NFT do Brasileirão. Aqui para vocês ficarem. Podendo... Vou até aumentar aqui, olha. Para vocês poderem aqui pegar, tá? Aquele abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Ah, antes do fui, tá? Deixa eu falar aqui. Antes do fui, deixa eu falar. O Marcos Almeida que mandou esse daí do Mastercard, tá? E os outros NFT da SUI aí. Eu fiquei ligado lá no Bitcoin Grátis, tá? E até esse daí do... Esse daí do metaverso do Brasileirão aí. Foi o Josemi do Bitcoin Grátis aí, né? A galera do Bitcoin Grátis é uma fuça, galera. O Christian também mostrou um NFT agorinha para mim, tá? Que é o chefão de lá da... Dos caçadores lá do Bitcoin Grátis. É o cara que faz lá tudo. Não deixe de seguir eles, tá? Não deixe de seguir nossos colaboradores, tá? Dentro do nosso site, tá? É ele, é o Bitcoin Grátis. É o RB Criptomoedas, né? É o Bitcoin do mundo. O MS Miner, o DAXO e o professor Walter. Então é isso, galera. Agora sim. Tamo junto. Fui e até o próximo vídeo.